Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NOMAD, pagar boletos, cartões americanos na verdade, com a conta NOMAD. É possível? Eu fiz um teste sobre a conta NOMAD pagando um cartão americano. Vamos a ele então, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é gente, a gente não estava se envolvendo com este assunto devido a não termos condições apropriadas para falar uma coisa referente ao tema, porque nós estamos mexendo com uma conta internacional, uma conta americana e com cartões americanos. E muito se viu, inclusive aqui no nosso grupo do Black Card Luxo, que era impossível pagar boletos, no caso a conta de cartões americanos, com a conta da NOMAD. Como eu fui aprovado nos cartões americanos, cartões da América Express, então eu me obriguei a ter uma conta internacional. A conta NOMAD eu já tinha, só que eu não usava para esses fins. E aí então, cadastrei na conta NOMAD, o cartão América Express Bonvoi e o cartão América Express Blue Cash e fiz então o teste de pagamento através da conta NOMAD. Isso aconteceu na sexta-feira, eu fiz um pagamento numa sexta-feira, por volta de umas 4 horas da tarde, aí entrou o sábado e domingo, segunda-feira eu não vi o extrato ser alterado na conta da NOMAD e na terça-feira eu recebi uma mensagem da NOMAD que havia retirado do meu saldo o débito de pagamento referente aos cartões América Express. Pois bem, basta você ter o nome da conta e o código como se fosse agência e conta do banco, né, para poder cadastrar e assim debitar na conta NOMAD. Muito tranquilo, apenas cadastrei esses dois dados que foram pedidos pela América Express, no próprio aplicativo da América Express e pronto, eu fui lá, fiz o pagamento e aconteceu naturalmente, ou seja, a conta NOMAD serve para fazer pagamento dos cartões americanos. Então agora eu vou mostrar para vocês. Então o primeiro pagamento que eu fiz, que aconteceu, foi esse e-mail, o pagamento para o América Express foi realizado com sucesso. Olá, Leandro, segue informações da nova atividade da sua conta, o valor de transação 8,04 dólares, né, Amex e Payment, 8 de março, aconteceu às 3,11, né, de horário de Brasília. E aí vocês estão vendo que aconteceu esses 8 reais e 4 saiu da minha conta, né. Depois mais um pagamento, que aí foi do Blue Cash, isso daqui, 1,96 dólares, Amex e Payment também aconteceu com sucesso, tá. Então esses dois pagamentos e chegou aí pelo e-mail através da NOMAD. E lá na América Express também aconteceu o pagamento instantâneo. Acessando o aplicativo do América Express internacional ou através do site, você vai acessar então o seu cartão. Você vai clicar na aba onde aparece o seu cartão de crédito. E aí você vai poder ver que houve aí o pagamento Mobile Payment Thank You, né, o pagamento foi realizado com sucesso e as compras que foram feitas. Então vocês estão vendo nesse extrato o pagamento de 1 dólar, de 92 centavos de dólar, 8,04, 1,96. Foi eu que fiz, através aqui do aplicativo da América Express. E pra você fazer o pagamento, o que você vai fazer? Você vai entrar então na opção do seu cartão, quando você faz uma compra, teoricamente, já abre isso daqui, tá. Mas se quiser cadastrar lá no site também ou no aplicativo, tem outras possibilidades. Mas eu vou mostrar por aqui que é mais fácil pra vocês. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em Make Payment. Vocês vão clicar nesse botãozinho azul que tá aparecendo na tela do vídeo. E você vai clicar então nesta opção. Quando você clicar nessa opção, já cadastrado os seus dados da conta, vai abrir o total do balanço que você tem a pagar. Na última opção, você pode colocar o valor que você quer pagar. Mínimo, valor máximo, o valor médio. Você pode escolher o valor que você quer pagar aqui pelo aplicativo. E ao fazer isso, ele pede pra você a data que você vai pagar. Então, eu vou clicar aqui na data do dia 9, né. E aí, ele pede pra você, Bank Accounts, esse check-in é pra você confirmar a conta que já está cadastrada. Nesse botãozinho azul que você tá vendo, Manage Bank aqui, você vai clicar nele e vai cadastrar um banco. Vocês tem como ver, editar, deletar esse banco ou adicionar um outro banco, tá. Uma outra conta que você tem aí americana. E aí, gente, é muito fácil. Basta você preencher o seu nome primeiro, seu segundo nome completo. Selecionar aqui o tipo de conta, você vai colocar personal check-in, tá. Vai deixar como personal check-in. Out number, account number e confirmar o account number. Tá pronto, confirmou, batata, sua conta já está cadastrada. É muito fácil, tá. Agora, eu vou entrar com vocês na conta da Nomad e mostrar pra vocês lá na Nomad como que funcionaria. Olha, só lembrando, quando você faz um câmbio pra Nomad, geralmente é um dia útil, tá, pro dinheiro cair. Como o dólar deu uma queda brusca na data de hoje que eu estou gravando o vídeo, 9 de março, então eu fiz uma transferência pra Nomad, justamente porque eu tô usando os cartões americanos. Posso usar meu cartão Bonvoy, meu cartão American Express, meu cartão Blue Cash e pagar pela conta Nomad. E assim eu estou ganhando benefício. Por quê? Toda vez que eu enviar um dinheirinho pra Nomad, eu sei que tem uma tarifinha diferenciada, eu vou ganhar milhas aéreas do programa Tudo Azul. Então, pra mim, dentre essas condições, se eu tivesse aberto uma conta nos Estados Unidos, por exemplo, o Bank of America ou o Tid Bank ou até a conta do BB das Américas, eu estaria perdendo dinheiro. Eu estaria enviando remessa internacional pra eles e não ganharia nada com isso. Na Nomad eu envio e recebo milhas do Tudo Azul, que eu já vou mostrar pra vocês. Aí no extrato da Nomad, você tá vendo aí, ó, transferência para a América Express e payment de 1,96 dólares, depois transferência para a América Express 804, também concluído, transferência para a Max e payment, né? Isso significa que eu paguei os dois cartões, estão concluídos, porque tiraram da minha conta. Então tá perfeito, tá? Então eu não tô devendo nada pra América Express e só pra vocês saberem, quando você faz o pagamento na América Express, o seu limite é reestabelecido praticamente instantâneo. Então é muito top usar os cartões americanos. Além disso, eu usando os cartões americanos, eu deixo de causar risco aqui com o mercado. Ou seja, eu deixando de usar os cartões do Brasil, eu não tenho risco de crédito alcançado aqui pelos birôs, tá? Só pra vocês querem cientes. Em contrapartida, eu estou criando o meu score de crédito americano. Estou usando o cartão pagando em dia, dando mais força e estabilidade ali, como no caso o América Express, que é os cartões que eu estou usando, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E pra cadastrar a conta Nômede é muito fácil. Você vai entrar no perfil, clicando em perfil, nesse círculo que o Danilo fez aí com vocês, vocês vão clicar em dados da conta. Você vai pegar o quê? Esse número da conta que o Danilo está circulando, ó, número da conta. Você vai colocar esse número aí e vai colocar o ACH Hot Number. Tá vendo aí, ó? ACH Hot Number. Esses dois códigos. Então, lá na conta do América Express, o Danilo está colocando agora as duas telas. Então, onde está pedindo aí o número da conta, é aqui que você vai puxar. O Danilo está puxando uma perninha para vocês verem onde que é. E onde vocês estão vendo aí Hot Number, o Danilo está puxando essa perninha para vocês verem aí onde você pega os números. Pronto. Confirmou os dados da conta no América Express. Batata. Agora é só pagar o seu cartão estrangeiro. E já que nós estamos lá dentro da conta da Nômade, dá uma olhadinha em benefícios. Você vai clicar aí, vai clicar acumular pontos e você vai escolher vincular a conta azul, né, que você tem com a Nômade. Pronto. Quando você enviar dinheiro para a Nômade, a Nômade envia os pontos para azul. Azul processa aí a sua conta, tá certo? Realmente é muito rápido os pontos caindo no tudo azul. E dia 22 caiu 451 pontos da conta Global Nômade para a minha conta do tudo azul. Gente, viu como é fácil fazer pagamentos? Então, usando a conta Nômade para pagar cartões de crédito americano? Muito fácil. O meu cartão é esse daqui, o cartão América Express Bonvoi. E o cartão Blue Cash foram os dois que eu usei para poder fazer essa movimentação. O Bonvoi, América Express. E o Blue Cash, que é também do América Express. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso queira abrir uma conta Nômade, eu vou deixar o link para vocês aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Lázaro Jardel, um grande abraço. Silvana Bizu, um grande abraço. Danilo Barbosa, um grande abraço. André Américo, um grande abraço. Benjamin Pires, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.